Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não for inscrito aí, já se inscreve, já deixa o seu like aí, deixa aí um super comentário Essa metazinha aí de 2k de inscrito Galera, faz o que? Faz não, eu nunca trouxe uma reação aqui do Hungria né galera E olha quantas músicas dele, é o Hungria, Hip-Hop Cauê, né, e não sei se isso aqui, Nog, é uma pessoa, né, mas bora ver aí Isso aí é o novo som dele né, Favela no Topo, vamos ver como é que ficou esse som aí, a música tem 4 minutos e 22 segundos Vamos ver aí galera, vamos curtir esse som Tamo botando a favela no Topo Fiquei de frente com a fama no sufoco Perdi amigos no corre e por pouco Marca de bala em muros de boco Vamos lá galera, vamos lá Vamos lá Cê tamo pagão da vista, jogando as naves na pista Cara que chama revista, ela chega molhando que até pisca Ai 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 ai, tô no conquista Comprando casa na praia, montando nota na areia Lavando minha mão no mar, que é pra descarregar toda a inveja alheia Lembro no carro onde eu nasci, mas tudo que eu vivi me fez crescer Todo choro que chorei por ali, minha escolha era amagrecer Cada dia um eu vou amanhecer, cada noite uma nova curação Só merece pisar no porcelanato, quem sabe o valor do pé no chão Forrar camarote de champanhe, até dói mas cê tem que admitir É estranho demais pra você caralho, favelado dentro do Ipatemi É que a língua é o chicote do corpo, minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante, cuidado pra quem aponta o dedo A janela do jato me visita uma casa, quantos aliados foi de cru e de oprós De quatro pingo pra caroço de revolta, mas o tempo que for a minha mente não é só Tá vamo fumaçando jato, fazendo barulho, a dez mil vezes eu sinto aquele que comanda tudo Como blindado, mas vai ser, me viajo muito novo Só onde vai o original, mas não anda com o porco Ok, tirei o meu pé da loma Hoje pisa 200 mil, deixa aí no comentário, deixa aí no comentário quem concorda Eu acho Zaro Estão em alta galera Ah, na dez mil vezes o som lá, quando eu baixei o vídeo, né Não sei agora Eu acho esse camarada Da hora, da hora O riso de uma criança por um batem A vida é muito mais que ter dinheiro, tem coisa que tem valor que não se compra Tipo a lealdade de um irmão que você ama Boa química que só, ela me traz na cama E o tempero que minha avó colocava na janela E eu coloco com exceção de ser na minha levada Uh, deixa aqui na toma de assalto Profissão periga de quem sobe no palco Mas eu já disse O rap é igual creme, o hongria botou na favela no topo Satisfação escutu desde novo Noi dá uma whisky com gelo de coco Só tá comigo quem deve no topo Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente, mas fomos sufoco Perdi amigos no corre pro ponto Marca de bala e música e bobo Cê tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega molhando que até pisca Pulando conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha mão no mar que é pra descarregar Tudo da inveja alheia É isso aí galera Olha aí, mais um somzão aí pra gente Primeiro react aqui né Do hongria que eu tô fazendo galera Nunca fiz aqui O Cauê, ele A primeira vez que eu vi Foi daquela música aí, Iluminada Eu acho que é Iluminada o nome Da música Mas aí de lá pra cá Eu já comecei a acompanhar ele Uns e outros são bacanas também Que é só Mas é isso aí galera Mais uma reação aí pra gente E vamos voltar aqui pro próximo Né Vou finalizar aqui E é isso Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON